E aí colega, eu sou o Nervo Escoito e bom galera, estou vendo pra vocês mais um vídeo novo E bom galera, eu estou dizendo pra vocês uma textura aí que vocês estão pedindo bastante E eu estou enrolando de gravar ela e ainda nem deixei na descrição porque eu não estou meio dando uma trollada aí galera Mas me desculpa Galera, essa textura aí que vocês estão pedindo aí, eu peguei no canal aí de um japonês também Pra variar, como sempre né, do tempo pra cá eu só estou indo pegar a textura pra esses lados Mas né, essa textura aqui tem o tema, o tema dela é Demon, eu achei bem da hora Essa textura, o jeito que ela é, eu acho que é muito parecido com o da Helios Que era uma textura que eu estava usando que era do japonês também que eu gravei O título dessa textura, caso você queira dar uma olhada, é a minha textura japonesa preferida Sério, é muito bonita essas duas texturas, as duas são muito parecidas Então acho que foi por isso que eu acabei meio que gostando dela E eu estou usando essa merazinha aqui do Bad Lion, já até posto um vídeo sobre isso aqui Essa aqui é a mira original dela Que eu acabei não mostrando no vídeo, que eu acabei esquecendo Normalmente, acho que os próximos vídeos eu vou pegar E vou jogar sem essa mira aqui que eu estou sempre jogando com ela, entendeu? Então se vocês querem isso, então vocês comentem aí embaixo, beleza? Mano, vou tentar pegar 3 mil likes nesse vídeo, então deixa muito like nesse vídeo aí, beleza? Se você for novo, se inscreve no canal pra gente chegar logo a 200 mil inscritos Então é isso aí galera, eu vou deixar aí vocês com umas partidas Skywars Que tá bem, mas muito, muito, muito insana Então ó, vamos lá! Já entrei na primeira partida galera, se a qualidade estiver um pouco mais, sei lá, mais lisinha É por conta da render que eu estou usando Bem provável que eu já devo ter postado um vídeo falando sobre isso Que eu estava paranoico atrás de uma qualidade de vídeo perfeita Que até agora eu não consegui galera Mas uma hora eu acho que eu vou conseguir, então beleza, vamos lá Eu estou aqui no mapa Shire, tomara que dê boa pra mim Mano, essa texturinha aqui é bem daorinha ela, sério Recomendo demais que vocês baixem ela Nossa, ai, droga Ah, mas danada, vamos ver aqui como é que tá Eu tô com medo de acabar derrubando meu celular, tem que tá, calma aí Nossa, tô com muito medo de derrubar, shippar Esses caras me derrubar Esses caras quando ficam ameaçando, mano, eles conseguem derrubar mesmo Tá bom, já tô aqui no meio Acho que eu vou pegar essa espada de fogo aqui Não sou muito fã, mas Não sei se eu tapo aqui Ah, tá bom, vai Acho que tem uma picareta ali Ah, tinha uma picareta É que eu tô fora, eu tô muito fraquinho Deixa eu jogar isso daqui aqui Isso daqui aqui pra cima Agora tem que dar uma olhada aqui Nesses caras aqui Esse aqui vai tentar Não sei se ele tava tentando aclinar ali Mas só vou deixar Calma aí Aquele cara vai correr, será? O fogo vai matar ele Tchau Só queria os itenzinhos dele Deixa eu pegar aqui e subir aqui em cima Foi mal um pouquinho pela concentração É que... Né Tô achando meio estranho jogar isso aqui Tipo, eu tô rodando mó lindinho Gravando, né? 150 FPS Mó tranquilo É meio bizarro, sei lá Tipo, agora eu tô com bloco de vídeo Era óbvio que isso ia acontecer Mas só que eu tô achando muito esquisito Porque normalmente eu não gravava isso, entendeu? Gravava 80, 90 FPS Pá Na verdade quando eu troquei o apressador Já tava um pouquinho melhor Mas agora eu tô conseguindo gravar mais FPS ainda Como eu não tô com bloco de vídeo, pá Hum, deixa eu vir aqui Tchau Morreu Cara aqui de Helio Nossa, caraca O cara me chamou de Kid L Ali na mó cara dura, mano Nossa, caraca, galera Mas beleza, ó Entrei no mesmo mapa aqui É o Tribute de novo É, Tribute não Shire Perdão Acabei confundindo os nomes Mas... E também queria saber de vocês Se vocês estão gostando mais Dessa qualidade de vídeo Se vocês gostarem Por favor Comenta aí embaixo Que é muito bom saber disso Entendeu? Eu quero tentar pegar uma qualidade de vídeo boa, galera Ainda... Não... Não tá ainda Na que eu quero Mas só que eu vou... Eu vou conseguir Acredito eu Então, vamos lá Não sei porquê Mas agora eu tô com cisma por isso Começou hoje Eu tava tentando gravar um vídeo pá normal Do jeito que eu sempre tento Aí de repente eu falei Não Não tá bom Não tá Não tá Não tá Eu pegava E queria pegar uma qualidade de vídeo perfeita Não tô nem conseguindo jogar Pra vocês terem uma noção Tô tomando muito combo Eu tô muito ruim Tá, beleza Nossa Tem um combo bom Nesse cara aqui Deixa eu jogar Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Beleza Nossa GG Tranquilo Consegui uns itens bem da hora Que só tem um machadão aqui Machado ajuda bastante, gente Porque eu só Peguei Só peguei picareta Mas dá pra ele Dá pra mim pegar E fazer o seguinte Pego e saio daqui Num piscar de olhos Beleza Mas só que Acho que isso aqui Foi burrice Não deu do jeito Que eu esperava Mas Né Vou quebrar aqui na madeira Na mãozinha mesmo Porque Ai Não O cara Subiu por aqui Deixa eu comer mais uma Preciso regenerar rápido Regenero Calma Dá pra mim vir por aqui Bem tranquilo Tem aquele ali E pode vir aqui Vamos lá Esse cara pode dar combo dozer Nem vou pra cima então Um tapa não deu dano Então ele tá tranquilo Ah não Acho que eu conheço esse cara Não, não é que eu tô pensando não Tchau GG Nossa Ele tá com Ele sobreviveu Ai Esse cara vai dar a vida Pra vencer Tá com coração GG Acabou Acho que esse vídeo Tá sendo Sessão Shire Tá ligado Só tava vindo Esse mapa aqui Ai caraca Tá bom Vamos na terceira vez O mesmo mapa galera Já que a sorte Tá mandando aqui E também o carinha ali Em cima A gente me chamou De noob E né Faz parte Acho eu Então vamos lá Já que o cara Já tá reclamando Então deixa eu pegar aqui Vou colocar isso aqui Beleza Vamos lá galera Eu só não vi com uma calça da hora Então vamos vir aqui Já vamos tentar Vim pro meio Na verdade Não tô indo pro meio não Agora eu fui perceber Nossa aqui eu já era Já era Já era Nossa matei Não sei como Que susto Nossa que sorte é minha Que não tinha ninguém Vindo pra cá Tá eu tenho que dar um Esse cara vai vir pra cá Tem que tomar cuidado Com ali Ah jurava que Essa estratégia de Bad Wars Ia dar certo nesse cara Porque eu fiquei pensando Assim comigo Vai dar boa ali E eu também Tô achando muito esquisito Essas partículas aqui Porque o cara Não tava me tacando ovinhos Não tava me derrubando ali Pá Vamos vir aqui Abra isso aqui E vamos Os caras que dizem De Roro no Azor Aqui Azoro Ah ele caiu GF Não queria matar ele Com o Budoso Mas eu vou Matei Essas partidas aqui Tá sendo até aqui Bem tranquilinha Os caras que mostram Tchau Não morreu Não boto alguém de novo Três vezes seguidas No Shire Caraca Meu Deus Não Eu vou clicar de novo Se vir no Shire de novo Nossa Ah tá Ah bom Já fala assim É impossível vir de novo Esse mapa Três vezes seguidas Reservar Não Esse negócio Tá Não tá Tá conspirando contra mim Não é possível Tá bom Esse que é um daqueles mapas novos lá Acho que pode dar bem GG pra gente aqui também Hum Isso que eu também não tá tendo tantos assuntos pra comentar É que eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar essa qualidade desse vídeo Sério Sério Eu já testei Eu já testei algumas coisinhas aqui Tipo Acabou melhorando Mas Sei lá Parece que só tá mais liso Não tava melhorando a qualidade E a minha meta tá sendo tentar melhorar a qualidade Acho que se pá Eu já testei muita coisa Ainda vou Ainda vou conseguir achar esse negócio aqui Tá Então deixa eu vir aqui Pá Só essa partícula aqui Tô achando muito esquisita Fazer ponte Mas vamos lá Deixa eu pegar a vinha aqui pra cima Tinha um carinho tacando bolinha ali Não vi Tá bom Deixa eu subir aqui em cima Vou tentar matar o carinho Combar os caras aqui Esse cara aqui tá com o dozer Mas matei ele do mesmo jeito Não Nossa Eu só tenho que me reorganizar Tá Tô vivo Deixa eu pegar essa maçã aqui Porque eu tava com espada no coisa Nossa O cara pensa que é quem Fica atacando essas flechinhas Esse cara tá com mais itens E mais OP que eu Tá Deixa eu vir aqui Consegui dar uma atrolada nele É impossível que eu errei todas as balinhas nele Ai GG Nossa Errei todas as paradas nele Nossa Não tem nada pra reger Nossa Esse cara Mano Foca esse outro maluco Que tá atrás Meu Deus Ah Filha da mãe GG GG Nossa Eu fui burro em querer tentar escapar com o bloco aqui Ah Esse cara vai matar ali com certeza Nossa Dei muito azar Dei muito Dei muito Mas bom galera Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado dele aí Foi um vídeo um pouquinho diferente Assim né Vamos dizer Essa qualidade de vídeo Eu quero ver se ela vai ficar melhor Eu tô muito curioso pra me pegar Quando eu for editar isso aí agora Então se vocês gostaram Deixa o like Comenta se vocês querem mais vídeos Nesse estilo assim Beleza Mano Se você for novo Se inscreve no canal Me segue no meu Twitter E meu Instagram Que tá aí na descrição Então é isso aí Muito obrigado Falou E Fui